Bem-vindos a mais um episódio do Secret Day, uma série aqui no canal onde a gente transforma o look, a maquiagem, o cabelo e principalmente a autoestima. E a nossa grande estrela de hoje é a Yasmin, ela é uma fofa, eu já conheço a Yasmin, porque ela tem um fã clube que se chama Glow Tassi Nina, pra mim e pra Tassi. Ela posta sempre, sempre comenta nas minhas fotos e ela mandou esse vídeo de inscrição. Eu acho que eu sou merecedora de participar do Secret Day, porque assim, eu gostei muito, muito, muito de passar por uma transformação, principalmente no meu cabelo. E como vocês podem perceber, ele é cacheado e eu não me dou muito bem com ele, com o volume, com o tamanho dele. Também a maquiagem, eu queria muito aprender a me maquiar melhor, não só como eu aprendi nos vídeos, que além de me ensinar, me alegra muito, eu gostaria de aprender melhor. E é isso, eu espero que eu sou escolhida, um beijo e te amo. Meu nome é Yasmin, eu tenho 12 anos e eu me inscrevi no Secret Day, porque eu sempre sonhei em passar um dia com a Nina e eu também queria me mudar um pouco. E passar esse dia com a Nina e me transformar, vai ser incrível. Tô muito ansiosa pra conhecer a Yasmin, eu já conheço ela da internet, ela sempre me escreve. Ela tem um fã clube pra mim, que vai tá aqui pra vocês irem lá seguir. Ela é super fofa, muito carinhosa e eu fiquei muito feliz que ela se inscreveu. A minha reação quando eu fui escolhida, eu fiquei muito feliz, gritando, pulando, nem imaginava. Nesses últimos dias eu fiquei muito ansiosa, não dormindo, pensando como ia ser. Quando eu recebi a notícia, eu tava em casa, tava mexendo o celular, aí eu vi a mensagem e eu não acreditei. Tava escrito que era da equipe da Nina e aí eu já imaginei que eu tinha sido escolhida. E aí antes dele começar a digitar, eu já tava muito gritando, pulando. A Yasmin tá muito tímida, eu acho que ela é mais quietinha mesmo, se bem que na internet a gente conversa bastante. Então eu acho que o negócio dela é conversar pela internet. Eu queria agradecer por tudo que ela faz por mim, mesmo de longe. Ela transmite muita coisa através dos vídeos dela e ela tem um carinho enorme pela gente, que é inexplicável. Eu sou muito grata a ela por tudo, eu amo muito ela e pretendo viver muitos momentos especiais ainda com ela. Oi! Eu já fiquei sabendo que você é tímida. Você tá com vergonha? Não sou. Mas ó, no WhatsApp ela me chama sem timidez. E aí Yasmin, me conta. Tá nervosa? Tô muito feliz. Tô ansiosa. Tô muito feliz. Ai, que linda, você tem 12 anos, né? Tenho. E aí você quer fazer uma transformação. É, eu adorei o seu olhinho. No que já, gente? Ai, você vai ficar tão linda. Mais linda que você já é. Eu queria bastante mudar meu cabelo, sabe? Dá uma definição pra ele. Porque eu acho que ele é meio sem vida. E eu queria me aprender a batar melhor com você também. Várias diquinhas. A gente vai trocar várias diquinhas. Tá pronta então pra transformação? Então vamos lá! A Nina, ela é bem... Eu fiquei tipo, meu Deus, é de verdade. Ela é bem do jeito que ela é nos vídeos mesmo. É bem cheirosa, bonita. Eu amei. Eu acho que a Yasmin tem a cara da Nina Secrets história. Ela é toda fofa, meiga. Gosta de vestidinhos, short jeans. Então eu tenho certeza que ela vai gostar dos looks. Eu gosto muito do jeito que a Nina se veste. Eu sempre tô acompanhando a loja dela, vendo as novidades das roupas. Agora que é verão, eu vivo entrando no site. Eu acho que ela vai pegar uma coisa mais despojada, assim. Bem do jeito que ela usa às vezes também. E eu espero que eu goste. Eu tenho quase certeza que eu vou gostar. Bom, Yasmin, vamos para os looks. Tá animada? Muito. Me conta o que você gosta de usar, porque eu já amei essa camisetinha. É super divertida, muito fofa. É, eu gosto desse estilo mais, assim, despojada. Tá, divertido. Confortável, né? Então tá, tenho várias opções pra você. A primeira opção, assim, a gente vai ficar um pouco gêmea. A gente vai ficar um pouco parecida. Que é esse vestidinho aqui. Olha essa estampa linda. Só que o modelo dele é diferente. Ele é de regatinha. Então tem esses dois modelos lá na loja, ali na Secret Store. Que é a minha loja, porque quem não conhece, vai lá ver. O link tá aqui embaixo pra vocês. Então a gente vai ficar um pouco parecida agora. Agora, no verão, eu vou amar. Vai amar? Ai, não! Você pode usar com rasteirinha, com sapatilha, com tênis. Mas eu quero ver você de salto. Pra você ficar do meu tamanho, tá? Então, eu escolhi esse salto. Você já usou um salto assim? Não. Ele é super alto, mas ele é confortável. Ele tem essa plataforma aqui. E ele é pink. Ele é lindo. Vai lá provar, que eu quero ver. O primeiro look, eu não tenho nem o que falar, né, gente? Que eu tô usando praticamente o mesmo. Eu adoro esse vestido. Eu acho que ficou uma graça nela. Não sei se ela tá muito acostumada com salto alto, mas ela ficou linda. Ai, ficou muito princesa. Nem precisa provar mais nada. Brincadeira. Vamos pro segundo look, que é um pouquinho diferente. Eu escolhi essa sainha. Você que me acompanha nos Instas, nos Snaps, você já viu. Que ela é muito fofa. Tem essa estampa. Ai, tem duas opções de blusa pra você. Tem a branca e tem a preta. Qual que você prefere? A preta. A preta? Então, tá. E ai, eu coloquei um saltinho também, mas é um saltinho menor. Mas você vai ficar mais baixa, tá? Não vai ficar tão alta. Que é esse amarelinho. Vai ficar super fofo. Você gostou desse? Então vai lá provar. O segundo look com saia e blusinha ficou uma graça. Parece um vestido, assim, de tão perfeito que ficou no corpo dela. Agora o próximo look é com short jeans, que eu sei que você gosta. Bem despojado, camisetinha estampada, muito fofo. Então o shortinho é esse aqui, que tem uma rendinha maravilhosa. E ele fica a cintura alta um pouquinho, assim. E uma camiseta. Gente, eu amo camiseta, vocês sabem. Olha que linda! É de unicórnio! Linda, né? Sim. E ai, pra ficar ainda mais confortável e despojado, eu coloquei com uma sapatilha. Que é uma sapatilha nude, que vai com tudo também, gente. É básica, confortável, maravilhosa. Vai lá provar. Vai! O terceiro look é a cara dela. Uma camiseta estampada, divertida, de unicórnio maravilhosa e um shortinho jeans, bem confortável. Ai, que fofa, gente! Você ficou linda com todos os looks, tá? Só queria te dizer isso. Mas você vai escolher um favorito seu. Mas antes, antes vai ser a transformação capilar, gente, que é o que eu mais gosto de ver o Eron arrasando nas transformações. Você tá ansiosa? Muito. Eu também. Todo mundo aí tá. Então vamos lá. O primeiro look foi um vestido que agora que é verão tá bem alta e eu gostei bastante. Achei minha cara, a Nina acertou e eu gostei muito. O segundo look era uma saia estampada com uma regata que também, pro verão, ia ficar lindo pra sair, pra ir no shopping ou coisas do tipo. Eu também usaria e eu amei. Mas o que eu mais gostei foi o short com a blusa de unicórnio, porque é bem minha cara, bem o que eu uso mesmo. O cabelo da Yasmin já é maravilhoso e eu acho que ela tem que aceitar esse volume que ela tem. O Eron comentou comigo o que ele vai fazer e eu tô super animada. O meu cabelo, ele é bem encaixado e eu não me dou muito bem com ele, mas eu tô disposta a mudar pra eu me sentir melhor comigo mesma e eu tenho certeza que eu vou gostar. Olá, hoje no cabelo da Yasmin eu resolvi transformar essa menina de 12 anos. Eu quis reduzir o volume dela, valorizar os cachos que são lindos, trazer à tona a valorização da textura, eu acho que a mulher brasileira tá cada vez mais assumindo o volume. E ela falou pra mim, olha, Eron, eu não gosto muito de volume. Então eu procurei reduzir bastante a quantidade de cabelo dela no corte, desfiei bastante, até pra dar uma formação de cacho melhor e deixar ela um pouco mais feminina. O cabelo dela não poderia ficar melhor, ela tava um pouco incomodada no começo com o volume, mas eu acho que agora ela entendeu que o cabelo dela é lindo do jeito que é. E claro, o Eron deu uns toques dele, uns toques de profissional pra ficar ainda mais bonito. E quando ela ficou sabendo que ela ia participar, gente, foi uma loucura. Ela gritava, eu tava no serviço, ela não deixava eu chegar pra ela contar. Foi assim, uma coisa de louco, sabe? Ela chorava, ela me abraçava e eu sem entender nada, né? Aí depois ela foi me explicar o que tinha acontecido, né? Eu fiquei super feliz porque ela é merecedora de tudo isso que tá acontecendo na vida dela, né? E graças a Nina, eu fico até emocionada de falar, né? Porque assim, mudou muito a vida dela, a autoestima dela, tudo, sabe? Então, gente, eu tenho mesmo que agradecer a Nina e todos vocês, a equipe toda. Tá? Muito obrigada. Eu assisto todos os vídeos de maquiagem da Nina, amo todos. E eu quero que ela reproduza uma maquiagem bem diferente, assim. Que hoje a gente tá aqui pra mudar, vou mudar e vou confiar nela e é isso. Aí a Nina é super novinha e tem uma pele linda, então eu vou fazer uma maquiagem mais leve, vou caprichar nos cílios, passar um batom um pouquinho mais colorido também pra ficar divertido. Pra pele eu tô usando só corretivo, eu acho que não precisa de base, então eu tô aplicando só embaixo dos olhos, em alguns pontinhos específicos do rosto. Tô usando uma sombra brilhante na pálpebra inteira, não vou fazer um olho esfumado muito marcado, quero que fique leve e radiante. E nos lábios eu tô usando um batom colorido pra brincar um pouco também com a estampa da camiveta e ficar bem divertido. Ela ficou linda com essa maquiagem, eu não quis pesar muito porque eu acho que nem precisa e ela é super jovem, super nova. Só realcei os pontos mais lindos que ela tem no rosto, ficou demais. Bom, e no cabelo da Yasmin ficou exatamente o que eu queria, deixei num comprimento médio, reduzi um pouco o excesso de volume, até pra valorizar os cachos que são lindos e ensinar ela a gostar do cabelo que ela tem. Eu acho que falta isso nas meninas que tem o cabelo enrolado, administrar muito bem esse volume, essa forma que é linda e maravilhosa. E na cor eu dei uma leve iluminada pra valorizar mesmo a textura e deixar o cacho mais aparente, mais iluminado. Um beijo grande e até a próxima! Um, dois, três, já! E aí, gostou? Gostou mesmo? Isso aqui é um produtinho pra você cuidar do seu cabelo. Assumir esses cachos e esse volume que são maravilhosos. Eu tenho que cuidar desse cabelo agora, tá bom? Pronto! Eu vou fazer um beijo muito feliz! 2017! 2017 vai chegar a razão! Galera do Rio, vocês podem se inscrever, o link tá aqui embaixo pra vocês. A próxima temporada vai ser no Rio, eu tô super animada pra conhecer o nosso cariocas por aí. Obrigada a vocês, mães, brigadas! Eu te agradeço, gente, imensamente pelo carinho. Lindas! Deixa um joinha, se inscreve aqui no canal e até mais! Manda beijo! Tchau! Beijos! O resultado final superou todas as minhas expectativas. Eu não imaginava que ia ficar tão bonito assim, eu gostei demais. A maquiagem, eu não acredito até agora que eu fui maquiada pela Nina, ela fez bem do jeito que eu queria e eu amei. E o cabelo foi o que eu mais gostei, assim, nunca tinha pensado em fazer desse estilo, mas o Eron ousou e ele conseguiu e ficou do jeito que eu queria. Eu gostei bastante. Ela ficou linda com esse look, com um salto baixinho, saia, blusinha por dentro da saia, ela tá uma princesa. Ela ficou linda, ficou maravilhosa, sabe, gente? A Nina é uma pessoa, assim, muito humilde, sabe? É gente como a gente mesmo, quem não a conhece, vale a pena conhecer. Tratou a gente, assim, tanto ela quanto a equipe dela com muito carinho e respeito, sabe, gente? E ver minha filha hoje transformada de dentro pra fora, ver, assim, eu vi que valeu muito a pena. Tudo que ela faz, tudo que ela publica, sabe, gente? Só tem que agradecer mesmo. Gente, a Yasmin ficou muito mais linda. O que é esse cabelo? Ficou mais leve com essa luminosidade e ela tinha um problema com o volume, mas agora acho que ela viu o quão linda ela ficou com esse cabelão poderoso, assumiu os cachos, assumiu o volume e eu fiquei com inveja. Obrigada. 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 Obrigada.